Alô, Alô, Alô Alô, 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 Al Mas minha palavra é afiada e contamina Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do gueto Minha raça, minha cara, tua cara, tapa o meu cabelo crespo Não ponho na chapa, canta me amarra, teu cartão não me paga Minha ancestralidade no peito, eu não tô de veneno Há quem batize minha postura por amalandragem Mas minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas feito pra encarar a vida louca com coragem Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha O preço, zelo, descontentamento Muita frustração, sem inspiração, sem passe, sem pão É mãe, não se preocupa, eu dou meus bolinhos Eu dou meu jeito, eu sempre me virei E é claro, eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Tem gente boa no mundo, isso eu já sei Também vi o lado violento dos que não temem a lei Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens Não importa por roupa chique ou dar seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua A mulherada cresceu, sozinha cê não tá segura Alô, alô, som Desce, um, dois, três Testando suor e choro A noite é fria Pra esses lances ninguém nunca está preparado Depois de um dia duro, meu corpo foi travado Assalto, a mão armada Levaram violão, microfone emprestado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Eram três garotos, tipo de uns 15 anos Nunca vi na área esses garotos brancos Duas meninas louras com boneco de rosa Reescrevendo as minhas a conhecida história Vocês conhecem essa história de Conan, não? Ela é assim Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho Imaginário dessa gente dita brasileira É torto, grita pela minha pele Qual será o meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Alô, alô, som Desce, um, dois, três E a, a, e Alô, alô, som Desce, um, dois, três Alô, alô, som Desce, um, dois, três E a, a, a Alô, alô, som Desce, um, dois, três Testando Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Sim, tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Faz alto o que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Faz alto o que emana dos meus poros A minha consciência é pedra Pedra, pedra, pedra Faz alto o que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Basalto que é fana dos meus foros A minha cor de consciência negra A minha cor de consciência negra